Boa tarde! Boa tarde! Olhando o movimento na estrada? Olhando o movimento da chuva. Não passou ninguém por enquanto, hein? Não. Por enquanto, não. Eu tô aqui no barracão, tô dando uma olhada pra tirar esse adubo aí, levar pra roça, ponhar na horta também um pouco. Mas é de gado ou é de ovelha isso aí? É de gato. De gato? Aham. Mas como é que tem tanto assim? Ah, eu tinha um gato que tava ressequido, mas não tinha jeito, ó. Me ensinaram a fazer uma charropada. E eu fiz uma panelada de charropada ali, mas daí não me disseram quantia que era pra dar. Se der uma colherada, uma falara depois. Eu dei um meio litro, ó. E aquele gato deu um churril. Meu Deus do céu. Mas não parava de fazer. Ainda que tinha nove companheiros dele que ajudava ele. Três cavocava, três tapava e três campeava mais terreno. Aí sim. Mas falando em procurar terreno, eu lembrei de outra coisa que não tem nada a ver. Você sabia que aquele vinho feito em casa é bom pra quando a pessoa perde alguma coisa, ajuda a procurar e até encontra? Não sabia de nada. Nem sabia que tinha. Meu vizinho outro dia perdeu o óculos. Mas procurou por tudo. Não tinha jeito de achar. Resmungou lá. Disse pro neto dele trazer um garrafão do vinho lá do porão. Ele trouxe, abriu o garrafão. Quando ele virou assim, enxergou o óculos em cima da travessa perto do foro. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola. Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho